Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês de uma grande paixão minha, que é o tostão, que dura muito, ajuda a decorar e traz mais vida pra casa. Eu me preocupo muito com o significado de tudo que eu trago pra dentro de casa. O significado do tostão é abundância. Então que tenha muito amor, saúde, paz e abundância pra todos vocês. O tostão tem várias vantagens, mas uma delas é o preço. Ele é super acessível, custa R$10, dura até dois anos e ele requer mais ou menos 200ml por semana. Mesmo assim eu esqueço, eu coloco 200ml a cada 10 dias, a cada 15 dias e ele dura muito. Um dos benefícios do tostão é a praticidade. Então ele vem num cachepozinho, exatamente dessa forma, quando você comprar. Você vai encaixar no seu vaso e ele vai ficar lindo assim. Simples, prático, fácil. Se você for muito detalhista, como eu sou, você corta a abinha do vasinho pra parecer que ele tá plantado no seu vaso. Aí ele vai ficar dessa forma. Mas é simples, prático e lindo. Outra situação é você ter um vaso, mas que ele tem a boca maior e o cachepô não encaixa. Então é simples, você tira ele do cachepô e planta direto no seu vaso. Dá uma apertadinha depois que você trocou, colocou do cachepô do vaso, pra ela se adaptar melhor ao tamanho do seu vaso. Borrifa com água e tenta jogar 50ml de água só em cima dela. Mais nada. Depois, na próxima semana, você vai começar a regar lá com 200ml. A manutenção dele é simples. Quando ele começa a crescer, eu corto esses galinhos pra ele continuar cheio e bem verde. Eu acho que dá a impressão que ele é novinho, ele fica baixinho. Então é a maneira que eu gosto de ter ele em casa. Agora, se você quiser deixar ele crescer, enfim, fique ao seu critério. Essa é a maneira que eu gosto.